Estamos dando sequência ao nosso Encontro Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade agradecendo demais a sua audiência, essa companhia especial, deixando aqui um grande abraço para o Lino e para o Sérgio que estão ligadinhos na nossa programação hoje e também aqui lembrando os aniversariantes dessa semana entre eles o Joel Fischer que trabalha comigo na Rádio CBN e por falar em Rádio CBN também o nosso Vilmar Minosso celebrando a vida e que vida hein Minosso? Que história para contar a sua história de vida e agora podendo também celebrar esse momento, esse seu aniversário parabéns, felicidades em nome de todo esse universo de amigos, de colegas tantas pessoas que acompanharam dia após dia a tua recuperação, a tua luta contra a Covid e agora podendo chegar nesse momento, celebrar mais uma história de vida que bênção, a gente só tem a agradecer a Deus e mais do que isso essa tua força, esse teu exemplo, o nosso grande guerreiro Vilmar Minosso de aniversário olha, um beijo, um beijo no teu coração não tem como não se emocionar quando a gente pensa em tudo que você viveu e poder também estar nesse momento aqui dividindo com todos que nos acompanham esse momento de aniversário pra você Vilmar Minosso, tá? um beijo no seu coração em nome de todos esse universo é muito grande de pessoas que estão aqui levando pra você boas energias e podendo também dividir esse esse momento de aniversário, né? parabéns mais uma vez, tá? aos demais aniversariantes sintam-se abraçados aqui pela nossa família pela TV Galega vamos falar sobre história, sobre cidade respeito, passado, presente projetando o futuro nessa construção de uma cidade realmente que respeita suas origens por exemplo, no mundo da arquitetura a minha convidada, a Angelina Wittmann arquiteta e urbanista mestre em urbanismo, história e arquitetura das cidades professora e escritora Angelina, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Galega muito obrigada, Denise e retornar aqui novamente na tua companhia e falar com os teus telespectadores especiais e a nossa intenção de trazer hoje você aqui é justamente para olhar para esse passado entender essa história que vem construindo Blumenau dia após dia de que forma que chegamos com esse respeito agora no presente e o que não podemos esquecer para seguir em frente para olhar para o futuro como é que a gente pode pensar realmente nesse respeito a uma cidade chamada Blumenau valorizando as suas origens valorizando a sua história nessa construção geralmente as pessoas que reportam a história são classificadas por aqueles que não compreendem que são pessoas que gostam do passado digamos assim mas a história sequencial e os acontecimentos realmente de valor são atemporais o que nós devemos praticar hoje no presente deve estar pautado naquilo que veio ocorrendo desde o princípio desde o início então a importância de conhecer como aconteceu o início da cidade que eu sempre reporto a cidade tem cheiro tem sabor tem musicalidade tem outros tantos elementos que lhe dão a identidade então as pessoas chegam nesse lugar como eu cheguei há 40 anos atrás e nós temos que nos interar dessa identidade e de alguma forma contribuir a partir do conhecimento dessa história desses elementos que a compõem e que lhe dão essa identidade que a torna diferente de outra cidade como acontece com o organismo vivo qualquer organismo vivo e quando começou a tua vontade o teu gosto de conhecer essas diferentes formas que realmente carimbam a nossa identidade a nossa cidade eu digo não só o meu mas a partir do momento da pessoa que se sente atraído a ir morar naquela cidade não só movida pelo teor econômico ganhar um emprego ou ganhar rendimentos a partir de a cidade deve ter tido um encantamento sobre essa pessoa então a partir do momento que tu te inteira daquilo que lhe atraiu você deve valorizar mais ainda aquilo mas na minha vida pessoal mesmo foi quando nós tínhamos nós acompanhávamos os nossos filhos na escola Machado de Assis na década de 90 e lá se desenvolvia um trabalho maravilhoso com a professora Aurene dentro da Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Blumenau que era esse resgate do pioneiro a partir da culinária da arquitetura as crianças faziam maquetes de edificações em Xemel as crianças conheciam a história das famílias pioneiras os pratos a gastronomia e eu tinha acabado de chegar em Blumenau na década de 80 em 90 eu já tinha uma família blumenauense e de repente eu conheci essa história a partir desse momento numa escola municipal e eu fiquei encantada e não parei mais de estudar logo entrei na arquitetura na primeira turma de arquitetura da FUB conheci o trabalho pioneiro do professor Vilmar Vidor que fez o primeiro levantamento do patrimônio arquitetônico cultural de Blumenau esse patrimônio se chama projeto Memor Vale tem uma cópia na Fundação Cultural tem uma cópia na FUB tem uma cópia na Prefeitura Municipal que são em torno de aproximadamente 1.100 fichas de edificações históricas cadastradas onde ele um mês ou dois meses antes dele partir ele disse que um terço disso ainda está na paisagem tristemente tristemente então a partir desse trabalho através do trabalho voluntário que eu faço no blog que vocês devem conhecer eu vou resgatar a história de cada uma dessas 1.100 fichas através de fotografias atuais se ainda estiver na paisagem de Blumenau ou se não a história e mostrar o que está no lugar atualmente infelizmente você falou sobre o blog muito já te acompanho muitos realmente entendem melhor ali a história da cidade com base com toda a informação que você realmente vai ao encontro pesquisa e depois divide isso mas para quem não conhece ainda esse blog como é que a gente te encontra nas redes sociais para poder entender um pouquinho mais sobre esse contexto histórico essas formas de perceber e valorizar a identidade de Blumenau obrigada pela pergunta Denise geralmente eu não propago não divulgo não coloco patrocinador porque é um trabalho que na minha consciência de pessoa que gosta da história é um material que nós construímos para o futuro como um material histórico sendo feito no nosso presente então é um trabalho voluntário feito nas madrugadas sabe que eu dou aula que eu escrevo que eu projeto eu sou arquiteta mas nas madrugadas nós desenvolvemos esse material e fazemos esse material e disponibilizamos no blog já para os pesquisadores pesquisadores atuais mas a minha intenção um dia no futuro é pegar os melhores trabalhos e transformar em papel transformar em livro e publicar e quem queira encontrar felizmente o Google desculpa a propaganda mas eu chamo-te o Google ele nos possibilita colocar o meu nome só o meu nome Angelina e o blog já veio o blog porque ele é muito bem visitado felizmente esse trabalho é utilizado e é para isso que ele existe você se sente ou eu posso se intitular aqui como uma guardiã da história de Blumenau não sabe por que que eu faço eu percebi que de repente a história formal de Blumenau ela poderia ser mais compartilhada eu cheguei aí algumas vezes na fundação cultural e eu vi uma certa dificuldade em acessar documentos e quando eu cursava o mestrado os colegas do mestrado chamaram a atenção que a história de Blumenau ela é muito ela é muito hermética ela é muito fechada e eu comecei a observar isso isso na década de 2000 2010 aí eu por mim eu pensei isso não pode ser dessa forma isso precisa ser compartilhado então hoje eu vejo que tem muitos jovens dentro da das mídias sociais que gostam de história inclusive fui chamada para participar de alguns Bluecast eu achei o máximo então a ideia é essa é não guardiã a história não precisa guardiã a história precisa estar nas redes nós temos comunicação dentro dessa tecnologia agora nós temos que compartilhar isso às pessoas porque eu acredito que quem gosta quem conhece gosta e quem gosta cuida quanto mais ignorante a pessoa ficar perante a história do seu lugar mais ela não vai ter o convívio emocional com aquele lugar então ela precisa conhecer essa história a ligação se torna incompleta é ela precisa estar íntima a partir dessa história então por isso eu fui para o blog há uns 15 anos atrás primeiro começou a partir da cultura no centro cultural 25 de julho mas isso é coisa de alemão podem falar você nem é alemão então está vestida frida gente não é frida é traje é traje então você está vestido de você nem é mas ninguém questiona lá nas lavarias na lavação das escadarias da igreja do Bom Fim lá em Salvador ninguém questiona aqueles aquelas pessoas ruivas sardentas brancas no sol vestido de branco lavando vestido de baiana dançando capoeira ninguém questiona isso que aquele pessoal não é africano tá certo eles eu tenho muita admiração pela Bahia porque eles preservam a sua cultura que tem cheiro que tem sabor que tem melodia o gaúcho tem disso também tem cheiro também o gaúcho onde vai leva sua cuia se puder leva sua bombacha leva e aí tu vem para Blumenau que é uma cidade fundada por alemães se você ousar colocar um traje você não for loira de olho azul as pessoas já te olham não vocês venham para Blumenau enalteçam essa cultura enalteçam e cuide do seu enxermel das casas em enxermel onde nós temos um pedacinho antigo do território que foi de Blumenau Pomerode Jaraguá que são exemplos que vem desenvolvendo projetos nesse sentido inclusive com reconhecimento internacional como é o caso agora de Pomerode recentemente e tem mais é que reconhecer eles estão na mão certa essa é a identidade dessa região então de repente o IFAM que é um órgão maior nacional eu li essa semana que eles estão priorizando o caminho do imigrante do pioneiro alemão em Santa Catarina e aí de repente esse próprio IFAM que eu quero deixar registrado não reconhece o centro histórico de Blumenau como a porta de entrada desse imigrante alemão numa parte de Santa Catarina porque todo imigrante que ocupou o município aí no Médio Alto Vale passava no Estado Plats que mais ou menos está com a mesma estrutura do seu início e de repente a gente percebe que o IFAM quase permite a construção de uma loja Havan num lado da Rua das Palmeiras ou de repente está se debatendo terminar aquele edifício horrível de 18 pavimentos do outro lado da Rua das Palmeiras que é a porta de entrada dessa migração alemã no Médio Alto Vale do Itajaí eu sei que a gente pula de um assunto para o outro nesse espaço nesse centro histórico então para evitar para não permitir por exemplo que a entrada de empreendimentos comerciais acabasse tirando o sentido tirando a razão desse local que é tão histórico para a nossa cidade e região é que tem várias questões envolvidas pode ser uma intervenção à média e a longo prazo a longo prazo é claro que a conscientização da importância desse local por parte do poder público também porque pessoas vêm fazendo isso e falando paulatinamente instituições vêm falando sobre isso outras nem tanto porque tem um interesse econômico aquela área é muito cobiçada econômicamente gente e o que for feito lá vocês podem ter certeza que não vai ser de grande valia para todos os municípios vai ser para alguns e também vai interferir naquilo que nós estamos deixando para o futuro nós somos guardiões do presente nós recebemos aquele local como e como nós vamos deixar para o futuro quando nós formos nós vamos nós não ficamos aqui então se você permite uma intervenção agressiva impactante que tipo de centro histórico que a gente vai estar deixando para as novas gerações então a tua pergunta foi no sentido de o que fazer a longo prazo como valorizar ainda mais esse espaço e mais do que isso preservar esse espaço a longo prazo e a conscientização por parte do poder público também igual aquele trabalho que os nossos filhos ganhavam no Machado de Assis como foi marcante me marcou me levou para esse mundo porque não continuar um trabalho desse tipo e a curto prazo tem que criar medidas legais infelizmente no Brasil é assim enquanto não existe a educação formalizada para valorizar e mostrar o valor desse local infelizmente é a partir da legislação como nós vemos o bairro da luz eu dava aula lá em Jaraguá do Sul no último dia de aula os meninos vieram prof o que a senhora acha a última canetada do prefeito foi tombar o bairro da luz eles com os olhos desse tamanho gente aí eu olhei para eles assim porque congela congela ninguém mexe mas uma vez congelado ninguém mexe as pessoas passam e o local está ali e o dia que uma pessoa quiser fazer alguma coisa está ali agora se coloca uma van lá no bairro da luz tu não consegue mais mexer com aquilo aí vem abre um precedente para outros desmanos então como tem vários centros históricos no Brasil por sua importância que é tombado o conjunto a via a praça os imóveis a arquitetura porque o centro histórico de todo o vale do Itajaí não poderia também ficar congelado e receber uma humanização um projeto de revitalização adequado ao seu uso para que ele não venha correr o risco novamente de receber uma loja de departamento nesse momento temos garantias temos leis projetos temos a certeza do espaço estar assegurado no presente ou isso também ainda é uma inconstância dependendo da situação do interesse tudo pode cair por terra eu estou sempre antenada Denise e o que eu puder fazer as pessoas geralmente também tem o mesmo sentimento que eu mas estão trabalhando lá na prefeitura estão trabalhando lá na imobiliária estão trabalhando lá e sustentam a sua casa com essa ligação e eles não podem expor o seu real pensamento e eles me procuram Angelina ajuda que eles vão fazer isso eu vou fazer aquilo no livre pensamento ou através do blog então as pessoas tem consciência do que é certo do que é errado e na verdade vem muitas vezes interesses de capital de fora de Brusque por exemplo ganhar dinheiro no centro histórico de Blumenau então sempre está sob ameaça sempre está sob ameaça e as pessoas tem que ficar atentas para levantar o sinal de fumaça só estão tentando só estão tentando agora começou o lobby novamente para terminar aquele edifício América que tem quase 50 anos de interdição vai, não vai, vai, não vai a questão mas deixar ele da forma que ele está o verdadeiro esqueleto já há quantos anos Angelina não tira ainda mais de repente até o local como valor é desculpa é que várias vezes era para implodir aí o pessoal corre e impede a implosão aí é para implodir aí impede a implosão nessas décadas todas eu fiz um estudo agora para escrever uma postagem sobre ele ele já era para ter implodido na década de 80 e a questão do construído na APP é só uma das questões formais que a defesa encontra para segurar para manter ele porque a questão mais forte é que aquela célula não tem nada a ver com aquele centro histórico ele está ele está ao lado da praça do primeiro porto ele está ao lado da primeira prefeitura ele está na ponta da rua das palmeiras o primeiro boulevard a primeira estruturação urbana do vale do Itajaí aí tu bota um edifício de 18 pavimentos ali lá atrás do outro lado eles já construíram o quietinho 2 de 10 isso ali vai vai verticalizar loguinho então aí você não tem mais aquela estrutura de centro histórico de Blumenau e do vale do Itajaí não é só Blumenau esse é o centro histórico de Pomerode de Rio do Sul de Timbó de todos esses lugares as pessoas chegavam ali iam para picada lá para cima ou de trem para poder finalizar quais são as suas prioridades para esse ano de 2022 é escrever o próximo livro que é a sequência do livro Enxaimel o livro Enxaimel foi para desmistificar algumas lendas que existiam no local nós fomos na época da pedra no período neolítico de onde veio a origem do nosso Enxaimel e agora nós apresentamos no Congresso Internacional de Arquitetura que o Enxaimel não somente é uma arquitetura sustentável mas dentro da tecnologia adotando tecnologia atual ela é uma das mais menos agressiva ao meio ambiente a técnica escrever esse livro se possível entrar em sala de aula de novo e projetar duas casas entre outras coisas e mantendo firme forte e vivo o teu blog o blog Esporte da Angelina Vítima sempre é isso né que bom estar aqui obrigada obrigada mesmo também por estar conosco hoje aqui aceitar o nosso convite e dividir todo esse conhecimento com quem nos acompanha em casa da Angelina é um prazer o tempo é sempre pouco eu falo muito obrigado um beijo a todos e um bom 2022 a todos eu até complementaria faltou tempo para a gente poder trazer tanto conteúdo aqui trazer muito mais mas já fica o convite novas oportunidades virão tá bom muito obrigada gente terminando aqui o nosso encontro de hoje obrigada para você que esteve aí do outro lado nos recebendo dividindo também toda essa informação aqui com seus familiares através do programa Mulheres tá agradecendo também os nossos patrocinadores entre eles a loja Maria Tereza Moda Mulher forte abraço para toda a equipe da loja ali bem no coração de Blumenau bem na rua em uma das principais ruas da nossa cidade na Floriano Peixoto a Floriano Peixoto que está revitalizada também recebendo cuidado especial e ali presente a loja Maria Tereza Moda Moda Mulher deixando aqui um forte abraço para todos e já colocando o convite em pauta na próxima quarta um novo encontro uma nova oportunidade para estarmos juntos na imagem da cidade a nossa TV Galega até lá se Deus quiser e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho